Humberto Ribeiro Mendes Neto, sou biólogo, cervejeiro da Companhia Cervejaria Jambreiro. Hoje eu vim ver esse momento histórico de fabricação da Petróleo, da DUM, melhor caseiro do Brasil, aqui na fábrica da VALS, e aproveitar e tomar uma VALS. Sensacional, cara, iniciativa bacana, resolveu um problema de logística de muita gente, muita gente sem paciência agora vai poder tomar a DUM, que com a capacidade da VALS, de qualidade, quantidade de produção e distribuição, vai resolver um problema de muita gente que quer beber a Petróleo e não consegue. Cara, isso é uma coisa muito bacana, isso mostra características muito boas empresariais da VALS, que está enxergando uma oportunidade fantástica, e a qualidade da cerveja da DUM, do cervejeiro caseiro, que conseguiu sensibilizar tantas pessoas sobre a qualidade dela, que motivou que uma cervejaria mesmo, industrial, ainda artesanal, pegasse esse, incorporasse essa receita na sua linha. É uma parceria bacana. Existem muitas cervejas boas por aí, muitas cervejeiras com competência, tanto caseiros quanto artesanais, que poderiam usar disso mais vezes. Muito bom. A minha expectativa é poder beber Petróleo logo. E por um bom tempo. E por um bom tempo. Toda vez que eu quiser tomar uma cerveja Petróleo, eu vou ter só eu pegar, sair de Nova Lima, pegar o anel rodoviário, e vir aqui na fábrica da VALS, bem mais perto do que lá no sul. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá.